Em outubro A BAM Electronic Music Center, em parceria com a iMac e a Dubspot, trazem para São Paulo Uma oportunidade imperdível para você conhecer os segredos de um dos melhores DJs da atualidade Duas vezes campeão mundial do DMC DJ Shift Serão dois cursos especiais, dias 15 e 16 de outubro Na sede da BAM, em São Paulo Entre em contato para mais informações 3257-8717 Ou djban.com.br DJ Shift E se você mora fora de São Paulo, consulte do iMac.com.br e veja a melhor localização DJ Shift Uma oportunidade imperdível